Está preso o suspeito de matar a namorada na noite de Natal, lembra desse caso da Evelaine, né? A jovem foi baleada na cabeça, o homem se apresentou na delegacia, chegou, se apresentou e não saiu, ficou preso. O namorado de Evelaine, aparecida Ricardo, de 29 anos, assassinada com um tiro na cabeça na madrugada do dia 25 de dezembro, foi preso de forma preventiva. O mandado de prisão já tinha até sido expedido, quando então ele resolveu se entregar acompanhado de uma advogada, porque os policiais civis já estavam na localidade em que ele mora, no bairro, justamente para tentar prendê-lo. Com medo de traficantes ali no local, ele acabou então se entregando e deve permanecer preso, respondendo agora pelo crime de feminicídio. O crime aconteceu perto das 5 horas da manhã, depois que o namorado arrancou o celular da mão dela para ver com quem ela estava trocando mensagens. Beberam muito, jogaram baralho, dançaram, trocaram presentes, foi uma festa interessante até que deu esse problema grave. Ele tomou o celular dela, correu para fora para verificar quais eram as mensagens que ela estava digitando, mandando para quem. E em seguida ele retornou, foi até ela com uma arma em punho e sem perguntar nada, sem deixar que ela reagisse, se explicasse, ele disparou um tiro na sua cabeça. Alexandre Rodrigo do Nascimento, de 39 anos, já tinha passagens pela polícia. É o machismo do homem imperando, achando que a mulher é sua propriedade. É o mesmo, como disse o delegado, a doutora Márcia, que está de folga hoje, aproveitando o litoral, né doutora, doutora Márcia está aproveitando o litoral, maravilha. Seguinte, ela também diz aqui no Balanço Geral, sempre, que é um sentimento de posse que o homem tem, que não deve ter. Não é dono da mulher, é parceiro, mas não é dono. A irmã da Eve Lane falou com a nossa equipe, tá? Falou com a nossa equipe, agradeceu o trabalho dos policiais, da mídia também, né? E disse que agora só espera a justiça, quer ver? Esse crime brutal foi solucionado uma parte, porém a gente ainda espera que a justiça seja feita, que ele permaneça preso e que ele permaneça lá e que ele pague pelo crime que ele fez. Pois é, né? É triste que se foi uma vida, né? Uma confraternização de Natal, uma noite de Natal, o homem já tinha passagem pela polícia e aí aconteceu o que aconteceu. Bom, tá preso. Que seja feito justiça. Que seja feito justiça. Tchau.